Que as decepções nunca te derrubem Te fortaleça e te faça melhor Esse mundo é carrasco, então lute Não deixe ninguém te pisar E agora que eu tô vivendo livre Você outra vez me apareceu De amor cigano ninguém sobrevive Amor falsa que não vinga já morreu Às vezes você tem que valer nada Pega todas as donas da quebrada Hoje amor sincero vale nada Não vem me ligar que você me perdeu Às vezes você tem que valer nada Pega todas as donas da quebrada Hoje amor sincero vale nada Não vem me ligar que você me perdeu Você não vale nada Eu acho que nem eu Você não vale nada Eu acho que nem eu Hoje eu vou já me sinto e sinto que vou ficar bem louco Uma vida inteira livre ainda é pouco Decepções que não são nada no final não Longe de apego eu quero paz pra esse meu coração Um gelo no copo Um uísque é um velho barreto Cadê meu uísqueiro? Eu não caio primeiro E os mulek tá lá Me esperando no bar Vendo o dia clarear Jogando fumaça pro ae Comigo a solidão não vai se sorrir bem não Acende o que tudo fica sem Tudo brilhou No mundo dos sonhos nada é impossível Tente ser verdadeiro pra ser inesquecível Lágrimas camuflo verdadeiro ser Só não me liga que eu quero viver Às vezes você tem que valer nada Pega todas as donas da quebrada Hoje amor sincero vale nada Não vem me liga que você me perdeu Às vezes você tem que valer nada Pega todas as donas da quebrada Hoje amor sincero vale nada Não vem me liga que você me perdeu Você não vale nada Eu acho que é leiel Você não vale nada Eu acho que é leiel Estão todos bem que porra de amor Sem dar satisfação da hora que chegou As interrogações de onde estou Exclamações afirmando que acabou Prefiro aquele amor do fim de semana E não aquele abraço falso que só me engana Sequei as lágrimas do rosto Enchi meu copo Rola pra frente que os frevo é tudo nosso Coração alheio é terra que eu não piso Eu tolo acreditei demais nesse teu sorriso Tudo na vida e aprendizado nessa porra Eu quero viver bem meu passado contigo morra As vezes você tem que valer nada Pega todas as donas da quebrada Hoje amor sincero vale nada Não vem me liga que você me perdeu As vezes você tem que valer nada Pega todas as donas da quebrada Hoje amor sincero vale nada Não vem me liga que você me perdeu Você não vale nada Eu acho que nem eu Você não vale nada Eu acho que nem eu Eu não acredito em destino Eu só faço o que é o que é o que é o que é Não escuta para meus inimigos Eles são apenas desculados This legacy Você vai ver o que é o que é o que é o que é Você vai ver o que é o que é o que é o que é Eu só quero ser o que é o que eu conheço I'm way too obsessed, and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left, and I'm not giving in, I will...